Nós chegamos numa fono e eu lembro que ela falou assim, mãe, a tua filha tá surda, ela vai ter que usar aparelho pro resto da vida, e é isso, ela nunca mais vai ouvir. Meu nome é Sheila, eu tenho 33 anos, eu sou enfermeira e eu sou uma surda que ouve. Eu sempre fui uma menina muito elétrica, que gostava de fazer tudo, skate, patinete, patins, e com 13 anos, infelizmente, eu tive uma meningite, e por conta da meningite eu acabei perdendo toda a minha audição, né? E a gente começou a passar em otorrino, pós-otorrino, e ninguém dava uma alternativa. Ela ficou surda, e ela vai usar aparelho, e acabou. Só que por mais forte que fosse o aparelho, por conta do meu tipo e do meu grau de surdez, o meu reconhecimento de fala era muito baixo. O meu pai me chamou e falou assim, você acredita em mim? Então eu fiz, eu, cabeça baixa, e eu falei assim, eu acredito. Ele falou assim, eu não sei onde, eu não sei quando, mas eu te prometo que você vai voltar a escutar. Eu vou encontrar uma coisa pra você. Você acredita? Daí eu chorei e falei assim, eu acredito. E aí a gente começou, depois de ter ido em vários otorrinos na cidade, ninguém falou nada. Aí foi que a gente foi pra Bainha, fomos pra Salvador, Feira de Santana, e pela primeira vez, o médico falou do implante pra gente. Fizemos o implante no dia 17 de setembro de 99, e um mês depois a gente voltou pra ativar. A Fona falou assim, Sheila, tu sabe que a probabilidade de você ouvir é muito pequena, né? Provavelmente você vai sentir só umas vibraçõezinhas hoje. Aí ela ligou. Minha reação nas duas vezes foi ficar assim, tipo, parada. Como se não tivesse tido nenhuma reação, porque eu tava ouvindo tudo. E aí eu lembro que ela falou, agora você vai dar uma voltinha lá fora, pra ver como é que tá o som, escutar os passarinhos, escutar o ambiente, ver se não tá incomodando muito. Depois tu volta aqui pra gente conversar. Na hora que eu voltei, eu encontro o meu cirurgião, né? Ele chegou e falou assim, e aí menina, ligou o aparelho? Eu falei assim, liguei. Daí ele falou assim, e o que que você tá ouvindo? Eu fiz assim, tudo. Ele falou assim, é impossível. Aí ele olhou pra minha mãe, a minha mãe falou assim, mãe? Aí a minha mãe falou assim, é verdade, doutor. E aí foi quando ele me perguntou, Sheila, como que é o som do implante? Daí eu falei, é igual ao som do Pato Donalds. Sabe aquela história do som do Pato Donalds? Foi daí que surgiu, que todo mundo fala, como que é o som do implante? É igual ao do Pato Donalds. Mas depois ela vai ficando super natural, né? Vai dando assim, umas três semanas já, eu já comecei a identificar, ah, esse é o som de um cachorro, esse é o som disso. A voz, não, essa é a voz da minha mãe, do meu pai. E aí foi, hoje em dia eu escuto, a minha sensação era como se fosse do jeito que eu escutava antes de ter ficado surda. A melhor sensação que eu tive depois de pôr o segundo implante foi música. Eu não sei explicar, parece que a música entra assim, dentro do corpo, assim, no sangue, sabe? Parece que você sente a música. Se eu soubesse que eu ia ter tanto ganho depois do segundo implante, eu tinha feito tão antes, eu demorei dez anos pra fazer. Uma coisa interessante que as pessoas perguntam, ah, mas o som é igual ao natural? Eu falo assim, olha, o som que eu ouço, eu amo. Eu não entendo todas as letras, eu não entendo tudo com perfeição, mas eu gosto do som que eu escuto, vai depender da tua expectativa. Conversa em grupo, música, palestra, em auditório, teatro, meu, mudou muito. Na hora que eu pergunto, eu falo assim, ah, não pense, se eu tivesse três ouvidos, eu teria três importes. Tchau, 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 tchau. Obrigado.